Fala aí família, Diamante Clash aqui na hora, sou eu, DC Gameplays e tutoriales Antes de você mais um vídeo, dessa vez um vídeo aqui de gameplay, desse jogo maravilhoso Galera aqui, fala a verdade, que jogo é esse galera? GTA 5, GTA 4, GTA 3, GTA 6 para Android Deixa aqui nos comentários galera, galera, comenta aqui galera, sinceramente, nessas finais aí dos estaduais Qual o seu time favorito? Deixa aqui nos comentários, e vamos lá, olha a aceleração galera Isso é um novo movimento pelo celular, né, olha só, ele tá dando aqui uma explicação que eu posso fazer agora Ultrapassagem, cada ultrapassagem que eu fizer, eu vou ganhar aí combos e entre outras coisas, vamos ver Vamos acelerar, esse jogo galera, tá na descrição, no primeiro link da descrição Você vai baixar, esse jogo, vamos lá ultrapassagem Opa, 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 opa Eu posso pegar aqui ó, olha a outra Galera, aí o gráfico, fala a verdade Ai, caca, 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 caca Fala a verdade galera, aí o carro, gostou? Volte já Galera, estou aqui com esse jogo aqui Como eu falei para vocês, já viu aí na prática Mais ou menos como é Vocês já sabem, né galera, estou com esse carro aqui Eu vou comprar ele Eu estou com zero moeda Então vou fazer aí vários testes Aqui com ele E trazer sempre As novidades, né galera Vou comprar esse carro aqui Com esse carro aqui disponível para eu jogar E vou colocar aqui Vou fazer uma modificação Vou ver se eu consigo colocar aí Moedas infinitas nele No jogo e eu volto já já Vamos lá, vamos lá galera Nessa missão agora eu tenho 26 segundos para alcançar A meta, então vamos lá Acelerar, pisar fundo Veja só galera, muito bom Galera, parabéns aí No primeiro link você vai baixar esse jogo Como eu tinha falado especialmente Para vocês Olha o carro, olha a velocidade Olha a velocidade Eu acho que eu vou conseguir Será? Ai não, falta pouco Falta pouco Missão cumprida na primeira faixa Vamos ver Vamos ver na segunda Opa Opa Vamos ver Ai não, foi outra passagem Falta sete Para cá Opa Mais um Ai não veio, não veio, não veio Não veio, não veio, não veio Ai que velocidade de fuga aqui Piloto de fuga Falta nova Falta o outro Acelera 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 Vai Cadê, cadê Não estou vendo Nossa, acabou Galera, deixa Baixa aqui Galera Vai aqui no primeiro link da descrição E baixa esse jogo Que é muito top Eu vou ficando por aqui Deixa like, comenta Se inscreve no canal Aproveita e veja outros vídeos Aqui do nosso canal Se não for inscrito Se inscreva E seja muito bem Compartilha para seus amigos Nas suas redes sociais WhatsApp E também no seu Facebook No Twitter E faça programa por frente Galera, eu vou ficando por aqui É nóis falou E tamo junto Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui